Oi gente linda, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. A Rosária Murim, a minha amiga que não me abandona, né? Tá sempre me convidando para um desafio e eu, claro, que eu vou fazer com o maior gosto, eu quero ajudar a Rosária Murim a que o seu canal seja monetizado o quanto antes. Aí dá uma passada lá, se inscreva no canal dela, tá? Pra ajudar e compartilha o vídeo. E já convido a Ariela Maia e a Ré Almeida, Silvana ama a vida com as plantas, pra mostrar seus mini jardim. Olha só, eu vou mostrar o meu aqui, tá Rosária? Espero que você goste, né? Do meu mini aqui, ó, de suculentos que eu fiz. Aí eu já vou atualizando as plantinhas, tá? Eu vou mostrando, atualizando, olha só, a minha jadeita tá aqui, ó. Que eu esqueci, não vou mostrar naquele vídeo de plantas de crescimento lento, não mostrei ela, mas tá ali, ó. Tá aqui. Olha só meus arranjos de... Aí falta sol, gente. Olha só como aqui bate pouco sol. Ela tá verde, porque isso aqui fica bem rosadinho, lindo, né? Aqui eu coloquei mais terrinhas aqui, e aí o meu cedo tá lindo. Tem que sempre tá colocando granulado, alguma coisa. E elas tão aqui se desenvolvendo bem. O Iônico e o Iverson já tão cansado de ver ele, né? Que é a minha pálida. Aqui vocês sabem que eu queimei aqui por causa daquele produto que eu botei, né? Que não é qualquer... Não é toda planta que aceita qualquer produto, né? Aqui tá uma orelha de elefante, né? A minha calancholha, o Ciai, que eu fiz aquela poda que eu mostrei pra vocês. E olha, gente, não faz uma semana que foi plantada e olha só o broto ali pintando, ó. Aí eu tenho que atualizar elas pra vocês lá da frente, né? Ó os arranjozinhos, gente, ó. Olha que fofo. Fica tudo aqui na chuva, ó. Aqui tá o... Colar de rubi que era meu sonho, gente. Eu já tirei tanta muda disso aqui. Já fiz mudinhas e olha, tá cheio que eu vou pendurar esse aqui, ó. Ele cresce muito rápido também. Porque se a gente for mostrar todas as plantas que crescem rápido, tem muitas, né? E esse arranjo também tá aqui no tempo. Olha só que fofinho que ficou. Né? Ela tá com a... Gente, quando eu vou gravar vídeo, eu esqueço o nome da planta. Eu fico cabreira com isso. Essa aqui eu ganhei, essa plantinha aqui, ó. Essa bonitinha variegata que eu adoro. Aqui tem pálida. Não, aqui é a orelha de... De elefante também. Até... Ó. Só que falta sol, né? Tá tão verdinha. Ó, aqui também é, ó. É a orelha de elefante. Olha só, gente, como é que já tá tudo brotando já, ó. Cheio de broto. Tá rapidinho, né? E aqui tá os arranjos. Eu tentei cultivar essas duas aqui, ó. Porque eu vi no canal das meninas aí que não podem cultivar no sol. Mas, gente, estiolou lá. Já ficou feio. Já mudou a cor. Já passei cá pra trás de novo. Pra fora. É só que assim, ó. Eu botei esse mais perto do beiral da casa. Que o sol já vai pegando mais pra tarde. Pra ver, né? Porque eu queria tanto essas duas regadorzinhas lá na minha churrasqueira. Ó. Essa aqui também mudou de cor lá. Ficou feio assim, ó. Mas eu não sei se vai dar pra cultivar no sol. Aí eu tô assim. E eu acho que essa aqui tem que voltar lá pra churrasqueira. Aí na churrasqueira eu tenho essa aqui, ó. Aí na churrasqueira eu tenho as bromelhazinhas, ó. Eu vou levar ali pra fora. Aqui, ó. Vou deixar até... Vai chover, eu acho que de noite. Deixa ela pegar uma chuva aqui fora. Vindo os botõezinhos. Olha que graça. Eu acho um ninho essa florzinha. Ela é muito lindinha essa bromelha. E aí as demais estão aqui, né? Os arranjozinhas que eu fiz, ó. Esse aqui é o do... Cerâmica. O vasinho de cerâmica. Essa aqui é a da latinha. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Ó. Os arranjozinhos da latinha. Ó. Tem um sinalzinho de ferrugem aqui, ó. Mas tá lindo, ó. A fantôme, né? E as outras plantinhas. Aqui, eu... Esse arranjo aqui é o do... O do crochê, ó. Eu já vendi uns arranjozinhos desses. Pra uma escrita. Ela chamou e eu lá, ó. Ó a raizinha desse cedo. Que lindo. Pra enfeitar. Eu gosto de colocar no banheiro. Aí o celular tem hora que escurece, né? Ó. Essa aqui que eu comprei. Essa aqui é a Pink and Fly, né? Daquela bem... Os outros arranjos estão tudo aqui, gente, ó. Aqui tá aquela folhinha que tá brotando. Aqui mais um potinho aqui com esse arranjo. Fofo, né? Ela tá com uma Mona Lisa. E a carne cola. Lembrei a carne cola. Quando ela pega a sola, fica bonitinha. Aí eu fiz esse arranjo aqui, ó. Com esse vasinho maior, ó. Olha que fofo que ele tá, ó. Ó. Pedacinho que eu tiro dali, ó. Do colar de rubi e boto. Ele já pega. Corta ali, bota e já pega. Cé do Brasil também. Não precisa passar canela, nada. Esse aqui é um outro. Ó. Do Cé do Brasil. Esse Cé do Brasil, gente. Ó. A crassula frágil já vai... Já vai abrindo botões. Esse Cé do Brasil, eu falei no outro vídeo que eu tirei daqui desse arranjo, né? Eu não sei se eu falei. Que eu desmontei esse arranjo dessa cadeira aqui, ó. Eu ia desmontar a cadeira também, mas daí deixei assim, tá ficando lindão, tá fechando. Aí eu tirei, tirei a barba de Moisés, que ele não tava se dando bem aqui, que era pouco sol. Daí eu peguei essas mudinhas de folhas e coloquei tudo aqui, ó. A piquitita assim mesmo, eu já coloquei, ó. Ó, e elas já vão tudo... Do Cé do Bronze, o Rubrutíquito. E aqui eu acho que até tem uma fantôme ali. O mais é Rubrutíquito. E Cé do Bronze. E vão tudo pegar aqui, ó. Pegaram um sol danado já, e por isso que as folhas estão tudo murchinho. Essa daqui já é outra espécie. E aí, aqui tá a Jade. A pálida que eu plantei aqui no lugar da Calanchoe Luciae. Essa aloe vera, gente, tá vindo broto aqui, ó. Olha ali o brotinho. Que lindo, né? E essa aqui que eu comprei dela também, tá pegando já. Ele não gosta de muita chuva. Mas ele tá aí. É Estapeliatus... É... Decari. É tudo nome chique, né? Aqui tá o meu monstruozinho aqui, ó. Lindão. De vez em quando eu tenho que botar granulado dentro dele, porque o caramujo vai ali pra comer. Ele é o Mpuntia Tuna Monstruose. Aqui tem esse arranjo. Aí eu deixei aqui, como eu falei pra vocês, né? No vídeo anterior. O caule da Calanchoe Luciae, ó. Pois tá vindo brotinho ali, ó. E essa daqui é a Fantôme, maravilhosa. Pálida. Fantôme. Cé do... Dolph. Francesco Balde. Cé do Brasil. Paraguense. A coxinha e outra cadeira. Gente, tem gente que não gosta de senésio... Assim, quando ele... Fica cristato, mas eu gostei dele. Aí veio uma menina que falou que era pra mim tirar fora, né? Tudo aqui. Tirar ele, podar, mas eu não tive coragem. Deixei aí. Aqueles arranjoszinhos estão tudo aqui, ó. Ó. Vocês viram o poder e a Capitela? Olha só quanto broto que tá vindo. Muito linda. Aqui o plano tem umas mudinhas ali, mas é difícil de... Tive que adaptar isso aqui, ó. De fermento royal. Pra poder... Pegar, porque a terra não para, né? Do jeito que eles fizeram o vaso. Aí é difícil de... E aqui é minhas... A Mickey Way, né? Graptovela. Pera. A Graptoveria Mickey Way. Essas aqui são muito fofas. E aí, se vocês quiserem saber como é que eu faço as minhas mudinhas de folha, as minhas plantinhas de folhas, deixem aí nos comentários que um dia eu faço um vídeo só disso aí pra vocês, tá? E aí só vou mostrar o cacto amendoim ali, já... Que aproveitei já o convite da Rosária Murim pra mostrar o meu mini jardim, que dei pra atualizar tudo pra vocês as plantinhas, né? Mas, gente, olha só o tamanho da Paraguense aqui. E olha só, aquela ali tá ficando rosa. Essa aqui. Que eu acho que é porque ela tá junto com a pálida aqui, ó. Que essa pálida aqui é bem ruimzinha de crescer, mas olha a cor da Paraguense. Eu vou mostrar o amendoim pra encerrar o vídeo. Aí o amendoim eu coloquei aqui no orquidário. Só que ele não gosta de muita chuva, nem de muito sol. Aí hoje ele pegou uma chuva arada que choveu bastante essa noite, mas tá lindão aí. Então tá, quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho pra acompanhar sempre aqui o trabalho. Ative o sininho aí, né, pra receber as notificações. E deixe o seu joinha que me ajuda muito. E até o próximo vídeo. Obrigada aí a você que tirou um tempinho pra visualizar o trabalho. Deus abençoe e com muita saúde. Obrigada.